A informação de que o Juscelet estava gordo, eu mantenho completamente. Ele estava fora do time porque ele estava gordo. Eu imagino que o Juscelet seria um jogador útil como foi ontem, e a utilidade do jogador traz o resultado ao time. E ninguém mais do que o treinador quer que o time vença. Ele não vai tirar o cara por sacanagem, porque ele acha o Juscelet feio. Se tirou, é porque tinha razão para tirar. Então, da mesma forma que o Márcio mantém a informação dele ok, respeito, óbvio, mantenho a minha. Estava fora porque estava gordo. E não é um jogador com capacidade para dar ritmo de velocidade ao time. Ele marca bem, mas ele não tem essa característica que ele passara de bola. Portanto, para mim, não é um jogador que esteja definitivamente no time de São Paulo. Mas ele foi tirado pelo Dorival esse motivo de estar gordo, Fábio? Mas aí eu acho que o Dorival Júnior... Só um negócio, só que aí é a opinião minha. Eu acho que se ele foi tirado por motivo dele estar gordo pelo Dorival Júnior, o Dorival Júnior não teria problema nenhum e não seria antiético se conversasse com o jogador e colocasse o motivo... Mas ele fez isso. Ontem não fez, não. Opa, ele falou na entrevista... Pera, pera, pera. Eu ouvi a entrevista que o Márcio... Não, ontem não. Pera, pera, pera. Eu ouvi a entrevista que o Márcio Espínpolo colocou, vi com toda atenção aqui, dizendo o seguinte, conversei com o jogador, ele sempre entendeu... Mas não era o motivo físico. Ele sempre entendeu... Isso ele falou ontem, Fábio. Não, ele... Não, pera um pouquinho. Ele preservou... Quando ele tirou, ele não falou isso. Essa informação do gordo é uma informação minha. Ah, sim. Ele não falou publicamente. Sim, sim, sim. Minha também. Aí ele disse assim... Outra, ele disse assim... Eu conversei com o jogador, nós conversamos de maneira... Ele não usou esse tema, mas de maneira civilizada. Ele entendeu que era preciso ser feito, fez... E não tem nenhum motivo pra não colocá-lo no time. Não há uma coisa pessoal do Juscelet com o Dorival. Pra mim, é claro isso. Não conheço o Juscelet. Mas o Dorival com o Juscelet não era contra. Só não tava legal e ele não colocou. Quando entendeu que tava bem, colocou e funcionou. O cara tem interesse de ganhar. É a mesma coisa que o Vanderlei comanda o nosso programa aqui. Se ele coloca as pessoas ou tira, é por interesse do programa. Ninguém mais do que ele tem interesse que o programa funcione. É evidente. Se o São Paulo tiver bem, tiver um jogador jogando bem, se ele for... Eu quero trabalhar. Se ele for o jogador que ele quiser, se ele colocar o cara e o cara melhorar o time, é óbvio que é melhor pra ele. Mas é mentido que o Juscelet melhorou o time. Com ele, o Hernandes joga mais. Só um detalhe, Vanderlei. Acho que o Rogério sabe um pouquinho de bola. Ele não escalaria o Juscelet, e o Juscelet seria o melhor do time do São Paulo com o Rogério Ceni, se o Rogério achasse o Juscelet gordo. São sistemas diferentes. Quando surgiu esse papo do Juscelet gordo, foi na semana desta briga com o Lucas Silvestre. E se você quiser, nós temos uma pessoa aqui na mesa, se ele quiser falar também algumas informações que ele tem nessa mesma linha do que eu disse, ele pode falar, fica a critério dele. Ok. Eu já falei o que eu sei aqui, Marcos. Esse cara sou eu? É, esse cara sou eu. Vou ligar o ar aqui que me deu calor. Vamos falar sobre o caso Juscelet. Em relação ao Juscelet, no evento que o Flávio faz, que está de parabéns todo ano, na pizzaria do Juninho. Aquele baile da Dona Terra. E aí, sentado depois, vem um bate-papo, aquele vinho. É um programa de formação, a gente vai falar. O Dorival acha o Juscelet lento. Falou pra mim, a saída de bola, falou pra mim, sentado lá. Eu, ele, Estevam Soares, normal. Tem jogadores rápidos, tem jogadores... É, característica. Isso não quer dizer que ele não gosta de Juscelet. Falou que a saída de bola fica mais lenta. E aí, falou isso tomando um vinho. Eu, Estevam Soares e Dorival. Isso não quer dizer que não gosta do Juscelet. Falou que a saída de bola mais lenta. Em relação ao jogo, vamos... Dá pra falar, não. Ó, é importante falar. Eu só queria, se você permitir, eu só queria concluir o assunto do Dorival. Solta o que disse Dorival, por favor. Olha, hoje eu vi o Juscelet jogando dentro daquilo que eu havia conhecido. Há um tempo atrás, jogando no Paraná e depois no Corinthians. No Paraná Clube, não. No time do Paraná. E depois no Corinthians. Aquilo é o Juscelet. Isso é o Juscelet. Um jogador dinâmico, com uma forte pegada, tomando conta do meio campo. E foi isso que nos fez escalar novamente. Porque eu conversei muito com ele durante todo esse período. Cobrava muito a volta dessa intensidade. Sempre vi isso no Juscelet. Não estava cobrando algo que não existisse. E ele percebeu que estava realmente necessitando. Trabalhou muito forte. Buscou novamente seu espaço. Tá aí. O jogador é quem se escala. O jogador é quem ocupa a posição. Que treinador seria louco de tirar um jogador como o Juscelet e produzindo dentro do que ele está produzindo. Agora ele foi buscar com intensidade, com treinamentos e não falando. Isso é muito importante. Pronto. Esse é o quadro. E a gente fica discutindo isso. E vamos discutir isso muito e contra o Santos. É muito provável que o Juscelet esteja escalado para enfrentar o Santos. Mas...